A Polícia Civil, em parceria com a PM, realizou a Operação Capataz. Um homem de 26 anos, suspeito de envolvimento em vários homicídios em Pompéu, foi preso. A delegada Letícia Miller tem informações desse caso e da prisão do homem que aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte. Tal indivíduo possuía diversos mandados em aberto e descobriu-se que ele estava escondido na cidade de Santa Luzia, onde, no dia 27 de outubro, na última sexta-feira, ele foi localizado e preso através da Operação Capataz. Tal indivíduo ainda, ele é investigado pela prática de diversos homicídios praticados na cidade de Pompéu e na sua posse foram localizadas duas armas de fogo, cujos calibres foram exatamente os mesmos utilizados por ele na prática de tais crimes. Que bom, né, gente? Que bom mostrar que a polícia, como a gente está destacando aqui, está trabalhando, está conseguindo conter o avanço da criminalidade e muitos casos, né? A maioria dos casos de homicídios, não só em Pompéu, um caso está ligado ao outro, a gente sabe a origem disso tudo aí, que é o tráfico de drogas. Então, a própria polícia disse que esse rapaz que foi preso tem envolvimento com vários casos, não é um caso ou outro, são vários homicídios em Pompéu que, de uma forma ou de outra, esse homem aí é suspeito de ter envolvimento. Então, que bom que a polícia conseguiu prendê-lo, conseguiu evitar que mais pessoas percam a vida, conseguiu dar um basta, né, ou pelo menos tentar dar um basta nessa guerra do tráfico que acontece lá em Pompéu e também em outras cidades da região.